E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera estamos aqui no GTA 5 Xbox 360 e eu tô aqui galera pra fazer uma corridinha de barcos, olha só, Junk Stand Botting né, vai ser uns stand muito louco de barco galera, olha só mano, vocês já estão ligados que uma corrida que eu fiz aqui na água né, no lobby a gente fica em barco, abaixo da água mano, e de pé ainda velho, de pé ó, física batata, caraca, olha lá no fundo velho, tem tipo um negócio explosivo com uma rampa, what the fuck, e galera eu vi lá na preview também da corrida que ia ter um all ride, pra gente tá fazendo com barcos galera, um all ride com barcos, e olha só, todo mundo pegou aqui o mesmo barco mano, que foda mano, todo mundo praticamente com a mesma cor né, aqui o nosso verdão limão, e vamos lá galera, olha só, primeiro jump, primeiro jump, jump, vai lipão, nossa moleque, que coisa mais foda mano, a galera tá caprichando muito velho, tá fazendo jump com barcos cara, isso daí é muito foda mesmo, muito sinistro, e olha só o all ride que eu vi, olha isto velho, olha isto, ó ó ó, vai lipão, caraca velho, o all ride com barcos velho, what the fuck, que coisa mais foda mano, e eu tô acertando todos os jumps, ó ó, a galera até tá passando um pouquinho, é, um pouquinho do lado quando tá fazendo jump, mas eu quero fazer o jump mano, ó, porque é muito foda mesmo, olha isso galera, olha isto, vai, nossa senhora velho, muito show mesmo galera, pode ter certeza mano, eu acho muito bacana essas corridas assim, ó, aqui a gente tem que pular ó, pra pegar o checkpoint, caraca hein mano, essa corrida aqui é a melhor corrida de barcos que eu tô fazendo até hoje mano, porque o bagulho aqui é sinistro, agora sim, em cima da explosão, caraca velho, vamos lá lipão, fica de boinha aqui, tô jogando 360 aqui com a gangue do lipão 2, então, tô aqui jogando com 360, beleza galera, o pessoal me falou, ô lipão, você vai abandonar a gente, só vai jogar no playstation 4, que isso galera, não vou abandonar nada mano, eu já falei pra vocês e repito né, eu não vou abandonar a geração antiga, sempre que eu tenho corridas aqui, eu vou tá jogando com vocês, caraca, olha só, o tacaleopão, tá ali dando me passar ó, será que eu tento fazer esse jump, vamos lá lipão ó, fazer os jumps aqui ó, nossa senhora mano, deu um pequeno bug ali velho, deu um pequeno bug ali que eu acabei voando mais do que o necessário, e a galera tá na minha frente, eu não tô conseguindo alcançar a galera, porque eles não estão fazendo o jump, porque você pode cortar caminho, tá ligado, e não é necessário a gente tá fazendo o jump, porque o checkpoint não tá na, na, flutuando né, aí é lógico que eles vão ganhar mais velocidade ó, mas eu tô fazendo mano, porque é, tá ligado que aqui, ou quando o cara é pró, não tem malandrão, haha, é isso, lipão, lipão, tá calepando esse barquinho velho, meu filho, esse aqui é o botinho, não é jet max, é alguma coisa, mas eu não tô ligado o nome desse barco aqui, e o que eu achei foda foi isso, olha mano, olha isso daqui, nossa velho, o All Ride com barcos, mano, se o começo do ano mano, a gente falasse pra vocês, ah vai ter um All Ride com barcos, ninguém ia acreditar mano, caraca hein mano, a criatividade dos criadores foi, foi aumentada a milhão, tá ligado mano, a criatividade a cada dia que passa aumenta mais e mais esses criadores aí de corridas, porque olha isso mano, caraca hein, tem até o bagulho de salsicha ali no mar, haha, que foda, eu só não entendi a lógica dessa rampinha aqui velho, não entendi a lógica dessa rampa, nem vou tá fazendo ela, o jegue ponte tá pra cá, e eles levam a gente pro outro lado né, bem sinistro, eu vou tentar passar do lado dessa rampa explosiva aqui, pra ver se eu consigo alcançar a galera ainda velho, haha, olha só o cara pegando meu vácuo aqui, que isso hein velho, o cara não tá fazendo as rampas não hein, haha, eu vou ficar em última, mas pelo menos eu me diverti mano, pelo menos eu fiz a rampinha, ela é trezante ali pão, beleza, vamos pegando os checkpoints, beleza mano, pega o checkpoint aqui, pega o próximo, já tô avisando ali de chegada mano, vou ficar em quinta, mas pelo menos fiquei em quinto feliz né, haha, fiz as rampas aqui no grau, ó, o cara podia ter colocado uns checkpoints flutuantes né, olha só a galera já tá terminando, o taco-lhe-o-pau terminou em terceiro, olha só a galera o cara tá me passando velho, haha, passeou, olha o cara vai me passar aqui ó, 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 nossa senhora velho, haha, o cara me passou no finalzinho velho, faltando um fiozinho de cabelo, haha, que o cara não me, que o cara me passou ali mano, e quem participou foi o, o cafe paladinho, o Billy Junior, o taco-lhe-o-pau, o ganso, o Tiblet-Pran, alguma coisa assim mano, nome cabuloso, sinistro, o Biel PVP, e quem assistiu foi o Edson 4 e 20, bom galera, espero que vocês tenham curtido então, essa corrida modificada aqui no mar mesmo, com barcos, eu curti muito mesmo, espero que vocês tenham curtido, então deixa aquele joinha mano, esmague ali o polegarzinho pra cima ali, vamos tentar bater aquela nossa meta, eu sei que a ganha do Lipão é foda, e vamos conseguir também, favorito vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, um forte abraço e Lipão, até o próximo vídeo, e tchau galera, fui! E aí E aí Obrigado.